A polícia localizou e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto em Alto Paraíso O mesmo foi localizado em uma propriedade rural Ele possui envolvimento em um crime de roubo e foi encaminhado para a delegacia A guarnição ali na zona rural do município de Alto Paraíso Conseguiu localizar o indivíduo que estaria com esse mandado em desfavor dele Mandado este pelo crime de roubo Então a justiça decidiu pela prisão desse indivíduo E foi dado fiel cumprimento ao mandado judicial O suspeito já possui condenação por crimes cometidos contra a pessoa idosa Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher Além disso, ele é investigado em outros cinco crimes de furtos ocorridos em Alto Paraíso Um homem preso tem 30 anos e segundo a polícia, ele teria participado de um crime de assalto ali mesmo em Alto Paraíso No dia 12 de março O roubo aconteceu em uma residência e a vítima foi um senhor com 63 anos A polícia civil continua a investigação para tentar localizar e prender um casal que também participou deste crime Eles agiram ameaçando a vítima com uma faca Qualquer informação pode ser repassado para a polícia civil através do telefone 197 Ou até mesmo a polícia militar através do telefone 190 Na hora que a guarnição abordou, informou que ele estava sendo Tinha essa ordem judicial contra ele, ele não esboçou reação E o mandado foi por roubo Tinha sido, a justiça decidiu prendê-lo pelo crime de roubo Ele acabou sendo encaminhado para a delegacia? Qual foi o procedimento? Isso, na verdade quando a gente tem já um mandado judicial Por já ter a ordem da justiça, a gente já encaminha direto ao DPEM Pode ser a cadeia pública ou pode ser qualquer setor do DPEM mais próximo da localidade